Olá, meu nome é Nuno e eu vou fazer aqui o registro da minha 28ª abraçagem. Vou produzir 20 litros de uma Imperial Stout. Nós utilizaremos na nossa abraçagem, além de 34 litros de água mineral, 6 kg de malte pale ale, 200 gramas de malte caramunique, 150 gramas de malte carabelge, 200 gramas de cevada torrada, 200 gramas de malte chocolate e 130 gramas de malte black. Utilizaremos ainda 30 gramas do lúpulo Nugget, 60 gramas do lúpulo Ike Goldings e 2 pacotes de 11 gramas dessa levedura da Fermentes, o Safale US5. Então, para a nossa mosturação, nós calculamos 2,6 litros de água por quilo de malte, trouxemos aqui para aquecimento, então, 20 litros de água mineral, que nós vamos aquecer, então, até os 67 graus. Então, com a água a 67 graus, nós vamos arrear, então, os nossos. Então, conforme esperado, após a adição dos maltes, a temperatura da mostura abaixou aqui para os 62 graus, que vai ser a temperatura de repouso, então, pelos próximos 40 minutos. Então, nessa abraçagem, nós optamos por fazer 3 rampas de temperatura na nossa mosturação, 62 graus por 40 minutos para a ação predominante da beta-amilase, 72 graus Celsius por 20 minutos para a ação predominante da alfa-amilase e a última rampa de temperatura é 78 graus para a inativação de todas as enzimas. Agora, para a correção do pH da nossa mostura, eu vou acrescentar 5 gramas de sulfato de magnésio, 5 gramas de cloreto de cálcio e 5 gramas de sulfato de cálcio. Então, após 40 minutos a 62 graus, nós vamos elevar a temperatura da nossa mostura por 72 graus para a nossa próxima rampa de mosturação. Nós alcançamos aqui os 72 graus, que vai ser a temperatura de repouso da nossa mostura pelos próximos 20 minutos, ou até que tenhamos um teste do iodo negativo. Então, após 20 minutos de mosturação a 72 graus, nós fizemos um teste do iodo aqui, que deu negativo. Nós vamos passar então para a etapa da recirculação, da lavagem dos grãos. Para a lavagem dos grãos, nós alcançamos aqui para aquecimento 14 litros de água mineral, que nós vamos aquecer até os 80 graus para a lavagem dos grãos. da lavagem dos grãos para a lavagem dos grãos para a lavagem dos grãos. para a lavagem dos grãos para a lavagem dos grãos para a lavagem dos grãos. Então, após a recirculação, nós estamos fazendo a transferência do mosto para a panela de fervura, enquanto nós estamos terminando de aquecer então a água da lavagem. Terminada então a transferência do mosto filtrado da panela de mostura para a panela de fervura, nós vamos proceder então à lavagem dos grãos, pela técnica de bate-esparge, que consiste em transferir toda essa água aquecida a 80 graus para a panela de mostura, desfazendo a cama de grãos. em seguida nós vamos proceder a uma breve recirculação e vamos transferir esse segundo mosto filtrado então para a panela de fervura. A gente espera, após a lavagem dos grãos, levar cerca de 27 litros de mosto para a fervura. Então, após a transferência da água da lavagem para a panela de mostura, nós vamos proceder a uma nova recirculação. A gente espera, após a lavagem dos grãos, e uma nova recirculação de mostes para a panela de mostos. Então, após a segunda recirculação, nós estamos realizando a transferência do mosto filtrado para a panela de fervura. Então, após a recirculação e a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para a fervura cerca de 27 litros de mosto. Aqui nós temos o início da fervura, nesse momento nós vamos fazer a adição de 30 gramas do lúpulo Nugget. O lúpulo Nugget pode ficar aqui na fervura por 60 minutos. Então, aqui a 15 minutos do final da fervura, nós vamos fazer a introdução do nosso resfriador de inox, de chiller, para que ele já vá esterilizando aqui. Então, a 10 minutos do final da fervura, nós faremos a adição de 60 gramas do lúpulo do lúpulo Nugget é igual eles. Lúpulo para ninguém botar defeito. Então, a 35 minutos do final da fervura, nós vamos fazer a fervura. Então, a frear a fervura, nós vamos fazer a fervura. Deixa eu reforçar o coloque. Agora, nós vamos fazer a fervura, nós vamos fazer a fervura, que ele já vá é a fervura. Então após 60 minutos de fervura, nós vamos desligar nossa fonte de calor e vamos passar então para a etapa do resfriamento. Hoje como nós temos um dia um pouco mais frio, nós estamos realizando o nosso resfriamento aqui sem gelo. Nós temos a água saindo aqui pela torneira, passando aqui no resfriador de inox dentro do mosto e retornando aqui para o descarte na pia. Nesse momento nós vamos fazer o Whirpool. Então enquanto o nosso mosto resfria, nós faremos a hidratação dos dois pacotes de levedura em 200 ml de água que eu fervi previamente. Resfriei até os 35 graus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nesse momento nós estamos então realizando a transferência do mosto. resfriado abaixo dos 25 graus da panela de fervura para o balde fermentador e vamos fazer então a inoculação da levedura. nós utilizamos nessa braçagem o dobro da quantidade de levedura que nós costumamos inocular por conta da alta densidade desse mosto que ficou estimado em torno de 1.088. Então após 14 dias de fermentação a 17 graus e de 14 dias de maturação a 5 graus nós vamos proceder ao envase do nosso império stout. para o nosso prime nós fizemos uma solução de 200 ml de água, 5 gotas de limão e 94 gramas de açúcar. Essa solução ficou aqui fervendo por 5 minutos, nós vamos resfriá-la e adicionar então a nossa cerveja. Então aqui nós vamos fazer a transferência da nossa cerveja do balde fermentador para o recipiente de vase e nesse momento nós vamos adicionar o nosso prime. E aí 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 Tchau, tchau.